Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas que estão indo erradas no Brasil. Tá tudo errado, tá tudo ruim, tá tudo pior. E agora, pra cima de tudo isso, nós temos um senador americano pressionando o governo Biden para botar sanções contra o Brasil. Imagina, quando o negócio já estava ruim, imagina o Brasil sofrendo sanções do governo Biden. Nós vamos fazer uma análise sobre esse vídeo do senador Ted Cruz, aqui dos Estados Unidos, do Texas, que ele está pressionando o governo Biden para colocar sanções contra o Brasil. E a gente explica pra você que isso aqui é mais um quebra-cabeça desse nosso ponto principal que a gente está fazendo vídeo duas, três vezes por semana sobre isso. Quando tudo parece perdido, mas não está. Essa notícia horrível, ela na verdade pode ser uma ótima notícia. Porque essa notícia pode pressionar os globalistas no Brasil a despertarem. A mesma coisa que eu falei sobre a questão da Lava Jato. Se o povo brasileiro se unir, não para o impeachment do Alexandre de Moraes, não para o impeachment do Lula, não para A ou B, mas se o povo se reunir em prol a Lava Jato. Já imaginou quantas pessoas poderiam ir à rua em prol a Lava Jato? Imaginou quando um senador dos Estados Unidos vai de frente e diz que o Biden tem que sancionar o Brasil? O senador diz que Lula é um corrupto? O senador abre a boca e fala bem do Bolsonaro? É isso mesmo. Então coloca na sua cabeça. Quando tudo parece perdido, mas não está. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer o análise do vídeo e eu vou traduzir pra vocês. Eu sei que tem muitas pessoas com dificuldade de ler. Eu, por exemplo, sem o óculos não consigo ler. E a letra sai bem pequenininha. Então eu vou ler pra traduzir junto pra você, ver se a tradução está certa. E a gente vai fazer uma análise desse vídeo. Pra você ver qual é mais uma peça desse quebra-cabeça pra gente dar uma virada nesse jogo. Vamos lá. Estou muito preocupado com o Esféreo Sul com um anti-americanismo. Aqui a gente tem que parar. Eu tenho visto, né, nos últimos 40 anos, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30, e desde os 30 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu luto pelo conservadorismo, eu sou conservador e tento crescer o conservadorismo no mundo todo. Mas uma coisa que nós vimos aqui nos Estados Unidos e que a gente também percebe no Brasil, no Brasil muito maior, é que o Brasil, o Lula, ele criou no Brasil, a esquerda, o sistema, um sentimento anti-americano. Isso foi implantado na população brasileira durante 40, 50 anos. Então muitas pessoas hoje têm esse sentimento anti-americano. E eu falo pra você, que a entrada, a porta de entrada do comunismo é exatamente o sentimento anti-americano. Porque os Estados Unidos simbolizam o quê? Simbolizam a liberdade, simbolizam o capitalismo. Então é isso que o comunismo quer destruir. A liberdade e o capitalismo. Por isso que isso foi implementado na cabeça do povo brasileiro, para que o povo brasileiro tenha raiva dos Estados Unidos, para que o Lula possa fazer do Brasil um país comunista. Então existe, com muitas pessoas, até mesmo pessoas que se diziam bolsonaristas, essa raiva, esse ódio, porque isso aí vem lá implantado desde as escolas no povo brasileiro. Vamos lá. Com seus adversários e seus inimigos. Eu estou muito preocupado com grandes aliados dos Estados Unidos. Estou muito preocupado com os que antes eram amigos dos Estados Unidos e agora estão se aliando com países que são inimigos dos Estados Unidos. Ou seja, ele está jogando uma indireta dizendo que o Brasil, que antes era amigo dos Estados Unidos, hoje ele está se aproximando a outros países que são inimigos, como Rússia, China, etc. E o presidente Biden, ele escolheu abraçar muitos desses líderes que hoje estão dando as costas para os Estados Unidos e indo de frente ao comunismo. O Biden, há pouco tempo atrás, ele recebeu o Lula da Silva aqui na Casa Branca e o chamou de um amigo próximo. Lula é um anti-americanista chavista. Quem é que está aqui e você conhece alguém que é anti-americanista? Ele acha que os americanos só estão fazendo mal, eles acham que os americanos vão nas guerras só para destruir e roubar petróleo? Eles acham... Quem é que conhece pessoas assim? Rapidinho para você. Cara, isso aí é a mentira da esquerda dos Estados Unidos sendo levada para o mundo. Estados Unidos é um país que queira você ou não, todo mundo erra, eu erro, os Estados Unidos erram, o Brasil erra, todo mundo erra, mas os Estados Unidos é aquele país que tem lutado, sim, pela liberdade do mundo. E se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições, que ele está com 10 pontos à frente, de acordo com algumas pesquisas, os Estados Unidos vão voltar a ser aquela superpotência que você, você conservador, conhece muito bem. Vamos lá. Abraça os comunistas, Vladimir Putin e os iranianos. Eu vou notar que o presidente Biden não se extende a mesma curtação ao presidente israelí, Benjamin Netanyahu. Então, o Biden, ele abraça o Lula, que é um anti-americanista, que ele é amigo, aliado da China, da Rússia e do Irã, e ele também, lembrando a vocês, que o Biden não recebeu o primeiro-ministro de Israel. Quer dizer, não recebeu aquela pessoa que tem lutado para o bem do mundo, mas recebeu o Lula, né? Vamos lá, continua. De fato, o presidente Biden, ele disse e deixou claro que o primeiro-ministro de Israel não é bem-vindo aos Estados Unidos. Uma das maneiras que os nossos inimigos, eles infiltraram a nossa região é através de corrupção. China, Rússia, Irã exploram a corrupção, que eles exploram a corrupção através dos partidos de esquerda que vêm fazendo essa agenda da geopolítica. O Congresso, e especificamente esse comitê, reconheceu a importância de combater a tanta corrupção e tem dado você... O Congresso tem observado e tem tentado mostrar que nós precisamos combater esse tipo de ação. Temos várias ferramentas para poder agir e temos esse aqui na sessão 7031C. A administração Biden tem usado essas sanções repetidamente na hemisfia do Oeste. A administração Biden tem usado sanções repetidamente para vários países, vários países mas não fico contentado de dizer que não. Aqui ele fala muito forte, né? Ele fala mas o Biden não está usando as mesmas sanções contra esses comunistas anti-americanistas quer dizer o anti-americano que é amigo da China da Rússia etc e tal ou seja ele está dizendo que o Lula é um comunista ele está dizendo claramente que o Lula é comunista vou botar aqui para você ver mais uma vez contra os comunistas anti-americanos de esquerda que se alinharam com Rússia e China e Irã quem é que é comunista anti-americanista que acabou de se aliar contra a Rússia com a Rússia com a China e com o Irã é o nove dedos então o nove dedos é chamado de comunista pelo senador americano isso aqui é importantíssimo de você mostrar as pessoas muito pelo contrário o presidente Biden ele olhou para um outro lado olhou para trás quer dizer fingiu que não viu Brasil Bolsonaro um líder pro-americano olha isso aqui coisa linda você vê que a vergonha de ter o Lula e o orgulho de ter o Bolsonaro por isso que eu falo para vocês eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou bolsonarista eu tenho orgulho de dizer que eu sou bolsonarista e aqui ele diz mais uma vez o Brasil tinha o Bolsonaro pro-americano alguém que se aproximava aos Estados Unidos você lembra que a mídia os esquerdistas os comunistas diziam ah que Bolsonaro é a cadelinha do Lourão que Bolsonaro quer dizer é aquelas falácias por quê? porque foi implementado no Brasil o ódio aos Estados Unidos sempre foi é aquela mesma visão que eu falo para vocês né do Robin Hood a visão que a esquerda faz para dividir para conquistar a esquerda diz que o cara é pobre porque o cara ficou muito rico essa loucura então a esquerda diz que o Brasil é pobre porque os Estados Unidos é muito rico porque os Estados Unidos estão roubando do Brasil entendeu? essa visão de maluco que a esquerda mas você não você não pensa assim? o presidente Bolsonaro era um líder vamos falar de novo aqui porque isso aqui ficou bonito né olha só Bolsonaro um líder pro-americano foi substituído quer dizer foi substituído por esse anti-americano esse comunista e o Biden estava torcendo para que ele ganhara o radical Lula e também a corrupção olha também a corrupção no governo Lula poxa até o co-senador aqui nos Estados Unidos sabe o quão corrupto o Lula é em fevereiro o Lula permitiu que dois navios iranianos chegassem até o Brasil nós falamos dessa matéria porque muitas pessoas estão confundindo até conversei com a nossa querida Neuza lá no nosso grupo de WhatsApp que aconteceu o seguinte que lá se eu não me engano foi em janeiro ou fevereiro dois navios iranianos chegaram no Brasil e quando esses navios chegaram no Brasil o senador do Texas o Teddy Cruz ele pediu sanções contra o Brasil então até quando colocaram essas notícias aí eu perguntei mas essa é a notícia velha ou é uma notícia nova então para que você entenda essa notícia ela é nova ele fez esse vídeo esse vídeo foi feito agora mas ele está falando de coisas do passado ele está dizendo ontem ele falou ontem no dia acho que foi no dia não sei se foi dia 9 dia 8 ele falou para eles que lá atrás quando o Lula recebeu os navios iranianos teria que ter acontecido A, B, C, D essas coisas entendeu o que eu estou falando então é isso que ele está falando aqui para as pessoas entenderem vamos lá no Rio de Janeiro Estados Unidos Estados Unidos foi contra essas atitudes e os Estados Unidos já tinham colocado sanções nesses navios esses navios eles já tinham um carimbo de sanções aonde quer que ele parasse o país ou qualquer empresa que fizesse negócio com esses navios poderiam também sofrer sanções nos Estados Unidos eu acredito que o governo Lula a corrupção do governo Lula a corrupção no governo Lula teve um papel significativo na sua decisão de ignorar a administração Biden você concorda com essa avaliação do governo Biden? o Biden aplicou alguma sanção contra o Brasil para o Brasil produzir materiais para os iranianos a resposta dele é blá, 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 blá e não responde vamos voltar aqui onde está o senador voltando vamos lá aí ele pergunta assim o governo Biden sancionou o governo brasileiro liderado liderado pelo Biden dizendo que é um grande amigo do Lula Estados Unidos botou sanções contra o Brasil por violar os nossos acordos sim ou não e ele não fala nada então o que é a importância desse vídeo aqui vamos tentar explicar para vocês você sabe que eu moro aqui há 30 anos a gente segue a política então o senador Ted Cruz ele está fazendo uma jogada o nosso papel no Brasil é aproveitar isso e jogar em todos os canais e mostrar para as pessoas o pessoalzinho com o nojinho estético do Bolsonaro o pessoalzinho que fez o L mas não gosta do Lula mas também não gosta do Bolsonaro para que essas pessoas entendam o perigo que é ter o Lula nesse momento o que está acontecendo tem um escândalo por exemplo na China aqui nos Estados Unidos eles pegaram um telefone chinês não sei se você sabe disso a gente pode fazer uma live depois sobre isso mas os Estados Unidos na época do presidente Donald Trump porque o Trump ele sabe que o maior perigo que existe no mundo hoje é o comunismo o comunismo é o nosso maior inimigo e o presidente Donald Trump ele começou a criar sanções contra a China e uma da jogada do presidente Donald Trump era a questão dos chips para que eles não fossem feitos na China a China não tinha tecnologia para criar esses tipos de chips de alta tecnologia então esses chips eram criados em Taiwan e também nos Estados Unidos e até mesmo havia uma oportunidade para ir para o Brasil mas essa semana eles descobriram um telefone na China com um chip de alta qualidade então o que acontece eles estão investigando mas esse negócio de chip pode ser que venha dar também problema para o Brasil porque eles vão criar mais sanções nas questões do chip contra a China e o Brasil pode cair nesse rolo também o Brasil pode agora a jogada do Ted Cruz de falar isso que pode causar sanções é o que nós precisamos falar para o Brasil inteiro é o que precisa ser dito nas grandes meios de comunicação eu acredito que as peças dos tabuleiros estão se juntando aonde nós poderemos juntar queria eu ser um canal aí de 10 milhões de pessoas onde nós pudéssemos alcançar 20 milhões de pessoas para que a gente possa ir às ruas e como eu falei nós não precisamos ir às ruas para o impeachment de A ou B o que nós precisamos agora é ir para as ruas em prol da Lava Jato em prol do Brasil isso faria com que milhares de pessoas fossem à rua iria unir o povo com um objetivo que é o que? ser pró Lava Jato a Lava Jato não pode terminar não pode jogar tudo isso no lixo dizer que nada aconteceu quando nós vimos que dinheiro foi devolvido nós vimos isso então não se preocupe na questão porque muitas pessoas ah os Estados Unidos vai causar sanções contra o Brasil pessoal eu não acredito que sanções serão colocadas contra o Brasil o que eu estou vendo é uma pressão o que eu estou vendo é um senador botando pressão ao governo Biden para que o próprio governo Lula seja pressionado essa é uma pressão de tabela o Lula já sabe o que está sendo falado pelo senador o Lula sabe o meio de comunicação brasileiro já sabe agora com a tentativa de fornicar com a vida do Moro agora a grande mídia já tem essa situação onde o senador americano pede sanções ao Brasil você tem a questão da Lava Jato você tem a questão de querer prender o Moro ou seja a grande mídia eles começam a ver que começam a ter munição em suas mãos para poder ir para tudo para cima do Lula eles começam a ter mas quando é que eles vão fazer isso bom vai depender de nós povo também vai depender se o povo vai se organizar para ir para as ruas contra essa questão deles quererem terminar com a Lava Jato agora eu não acredito que haverá sanções contra o Brasil não acredito que isso vai ser algo que realmente vai acontecer mas acredito que esse susto é muito bom eu acredito que essa pressão ela é muito boa nós precisamos aplaudir essa pressão porque é a luta para que o Brasil não se torne o comunismo uma vez o Brasil se tornando comunismo meu filho já era já era essa raiva que o povo brasileiro a esquerda tem dos Estados Unidos é porque eles sabem que em 64 os Estados Unidos junto com nossas forças armadas salvou o Brasil do comunismo então essas coisas eles não querem que aconteça novamente eles não querem que os Estados Unidos venha salvar o Brasil do comunismo já que os Estados Unidos é um grande responsável muitas pessoas acreditam pelo próprio Lula está no poder o amigo do Biden agora é aquela coisa eu vejo várias pessoas dizendo que o Biden é amigo do Lula Lula é amigo do Biden não é verdade o Lula não é amigo do Biden o Biden não é amigo do Lula os dois na verdade são adversários um está do lado comunista o Lula e o outro está do lado globalista eles não se dão não se querem mas tem que fazer aquela negociação eu gosto de você você gosta de mim para fazer as propagandas que eles querem fazer mas a realidade é que nenhum dos dois se gostam então é importante a gente dar uma olhada nisso aqui é importante usar isso aqui como uma ferramenta para que a gente possa vencer uma ferramenta para que a gente possa usar para despertar as pessoas que dormem vamos despertar essas pessoas então eu acredito pessoal que tudo parece perdido mas não está porque bota na sua cabeça o Bolsonaro ele levantou uma nação e essa nação ela o bolsonarismo não vai terminar nunca eles podem deixar até o Bolsonaro inelegível mas o bolsonarismo não termina o bolsonarismo não termina esse bolsonarismo ele despertou foi criado e está cada vez mais forte então bota isso na sua cabeça nós iremos vencer claro que antes de vencer a gente vai levar muita porrada antes de vencer cada dia a gente tem que matar o leão cada dia a gente vai passar por muitas dificuldades mas se você olhar para o futuro você verá uma luz porque nós iremos vencer essa batalha não vai ser hoje não vai ser amanhã mas o futuro nossa bandeira nunca será vermelha então Deus abençoe todos vocês vocês têm um dia maravilhoso são 22 minutos todos os dias são vídeos de 22 minutos te vejo no próximo vídeo tchau tchau tchau